Salve, amantes da natureza! Vídeo de hoje, 5 coisas que você tem que fazer para ter uma vida de autossustentabilidade morando na roça, beleza, galera? Bom, galera, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Galera, nós estamos com um problema gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Nós não temos as 4 mil horas ainda, não somos monetizados. Tive que rejeitar uma proposta esses dias na nossa casa porque nós não íamos ter condições de ter internet morando no local, porque o local só poderia ter internet onde nós íamos, que é lá no Belém do Pará, só poderia ter internet via satélite no local que nós podemos comprar, porque nós temos pouco dinheiro. E o que acontece? A internet mais barata é R$250,00. Nós não teríamos condições de estar pagando por mês. Então, nós queríamos fazer esse canal, render os R$250,00 por mês para nós estarmos podendo pagar a internet via satélite e assim pegar um pouco menos de dinheiro na casa, que já está bem barato, galera. E quando eu falo um pouco menos, eu estou falando de R$35.000,00. Para comprar o terreno, construir a casa e começar a nossa vida de autossustentabilidade. É bem pouquinho mesmo, então ajude nós aí, se inscreve no canal, deixe o seu like, compartilhe nas suas redes sociais, beleza? Tamo junto! Galera, a primeira coisa que você tem que fazer para ter uma vida de autossustentabilidade, galera, é ser autossuficiente em água. Se você vai comprar um terreno, como nós estamos pretendendo comprar um terreno lá no Belém do Pará, lá no Belém do Pará não, nem Pará, na cidade de Anapu, na verdade, tem água, galera, no terreno, que é uma das coisas que é primordial para mim, porque eu quero ser autossustentável. Então, sem água você não tem autossustentabilidade. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ser autossustentável em água. Poço semi-artesiano, artesiano, ou poço cavado mesmo com manilha, ou um rio, uma nascente dentro da sua propriedade, que vai te garantir a autossustentabilidade de água, beleza? Então, a primeira é ser autossustentável em água. Galera, o número 2 é você ter autossuficiência ou ser autossustentável em energia, galera. E aí, o primeiro e o segundo pode se encaixar, galera. Se você tem um terreno que passa um riacho dentro dele, você pode ter, além da água, você pode ter a energia que é gerada através de motores de roda d'água. Você coloca ali geradores de roda d'água. Então, a energia vai ser gerada através de uma energia mecânica que vai ser transformada em energia cinética, se não me engano. Será que eu falei certo? Acho que é isso daí mesmo. Bom, eu sou quase um professor Albert Einstein. Não, mas não é... Ó, droga. Mas é isso aí, galera. Mas você tem que ser autossustentável de energia. E aí tem variações. Variações. Tem a energia através da roda d'água. Tem a energia solar. Ó, tem um marimbondo, ó. Você viu, galera? Um marimbondo aí na frente de vocês. Tem a energia solar que você pode ter também. Tem a energia de combustíveis, mas eu não aconselho você ter geradores, que não é legal, porque você vai estar poluindo o meio ambiente. É válido para você ser autossustentável? Tá, beleza. Pode ser válido. Mas é melhor você criar energia ali através da força da água e também energia através do sol, com a energia solar, beleza? Então é ser autossuficiente em energia. O terceiro, galera, o terceiro ou a terceira coisa para você ser autossustentável morando na roça é você ter um... Você ter a sua terra ali num ponto estratégico onde você pode fazer a escoagem dos seus produtos, galera. Se você quer ser autossustentável, você ter que plantar para sobreviver, né? E não significa que você vai plantar só para você comer. Você vai precisar comprar algumas coisas com dinheiro e não tem como você plantar. Não tem como você plantar um pé de detergente ou você plantar um pé de papel higiênico. Não vai ter como. Então você vai ter que comprar algumas coisas no mercado e você vai ter que ter dinheiro. Então para você ser autossustentável, você tem que ter uma boa escoagem dos seus produtos. Tem que ter um ponto legal, né? Vai para um lugar, você tem que saber com o que você vai trabalhar, se tem comprador para aquilo que você vai trabalhar, para garantir que a sua autossustentabilidade seja completa, beleza? O quarto, galera, da autossustentabilidade é plantar o maior número possível de coisas que você precise. Que nem eu disse, você não vai poder comprar papel higiênico, mas você pode fazer o seu açúcar, você planta lá a sua cana, você faz o açúcar, você faz o seu café, você pode fazer o seu arroz, você pode fazer mais o quê? Muitas outras coisas. O seu óleo, você pode fazer o seu feijão, você pode produzir tudo que você vai precisar ali, que você saiba que dá para você produzir na sua terra. Por quê? Vai diminuir o seu custo de vida mais e mais. Então quer dizer, a sua autossustentabilidade vai depender cada vez menos de fora. E autossustentabilidade é você depender praticamente o mínimo possível de fora e conseguir sobreviver mais o possível com aquilo que você produz. Então o quarto é esse daí, é você plantar os alimentos que são importantes para você e que você pode plantar e colher direto na sua terra. O quinto, galera, o quinto é cuidados. Por quê? Cuidados do quê? Você tem sua terra para plantar, você tem que fazer uma rotação de plantação, você tem os seus animais, você está cuidando da sua vaquinha ali, você tem que saber onde você vai despejar os rejeitos, os dejetos dela, porque tem ali a chance de você contaminar a sua água, aí você já perdeu a sustentabilidade de água. Aí você não tem água, aí você já não pode plantar, aí você perdeu a sustentabilidade de plantar. Você não pode plantar, você não vai ter escoagem, você já perdeu a sua sustentabilidade de escoar os seus produtos, porque não tem produto. Quer dizer, vai ficar só duas coisas. Não dá. Então, uma máquina gira a outra. É você fazer a proteção da sua terra, para ela não ficar fraca, não ficar enfraquecida, não se autodestruir. Ou você mesmo a destruir, ela forçando a produzir mais do que ela é capaz de produzir. Beleza? Então é isso aí, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, deixe o seu like, compartilhe nas suas redes sociais. E valeu!